Música Pancho Villa Trabalhador errante e ex-bandoleiro, Dorotel Arango Arâmbula foi um dos mais importantes líderes da Revolução Mexicana de 1910, junto com Emiliano Zapata. Assumindo o nome de Pancho Villa, ficou conhecido também como Leão do Norte, liderando suas tropas em todos os combates. Com Zapata, que marchou com a gente do Sul, Pancho Villa entrou na cidade do México, garantindo a vitória dos mexicanos nessa generosa Revolução Popular. Foi assassinado depois, quando a elite do país assumiu o comando do governo, crivado com 47 balas em uma emboscada. Villa é, até hoje, um símbolo da resistência nacional. Seu nome tornou-se uma lenda. Nunca trairei nem esquecerei meu bebê. Música